Em São Paulo, o presidente Temer não comenta sobre as eleições e ao responder perguntas sobre a Odebrecht, se irrita com a Polícia Federal. Diante da plateia de executivos da indústria siderúrgica em São Paulo, Temer engrossou o coro dos empresários do setor. Criticou as sobretaxas impostas por outros países nas importações do aço e do alumínio brasileiros. Em todos os momentos em que falo nos organismos internacionais, eu critico o protecionismo lá de fora, que é um protecionismo contra a nossa indústria. Ao contrário, nós temos que nos proteger aqui em relação à nossa indústria. E este tema tem sido tratado com muita frequência e com meu apoio, com meu aplauso. Michel Temer não tocou no tema das eleições e deixou o evento sem falar com os jornalistas. Na última sexta-feira, o presidente respondeu por escrito, pela segunda vez, perguntas da Polícia Federal. Agora, no inquérito que investiga o suposto repasse de 10 milhões de reais em Caixa 2, da Odebrecht para o então PMDB, em 2014, quando Temer ainda era vice. O negócio teria sido acertado durante um jantar no Palácio do Jaburu. O repasse teria ocorrido em meio à segunda rodada de concessões de aeroportos, quando o secretário de aviação civil era o atual ministro Moreira Franco, indicado pelo então PMDB, que depois foi substituído no cargo por Eliseu Padilha, do mesmo partido. No interrogatório, cujo teor só foi revelado hoje, Temer confirma que houve o jantar, mas diz que não tem a menor ciência do aporte desses recursos. De acordo com a delação da Odebrecht, o montante de 10 milhões de reais foi repassado para campanhas de candidatos do partido do presidente. A Polícia Federal também quis saber sobre a relação de Temer com o coronel João Batista Lima Filho, apontado como intermediário de propina para o presidente. E também se Temer recebeu dinheiro por meio do advogado José Yunis. O presidente reclamou que o questionamento era ofensivo e não merecia resposta. Em outros dois momentos, considerou a pergunta insultuosa ou descabida. No começo do ano, Temer teve de se explicar sobre corrupção na edição do decreto dos portos. Nesse inquérito, o MDBista é acusado de receber propina de empresas do setor portuário, o que ele também nega. E hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que as provas dos dois inquéritos sejam compartilhadas.